Você vai ver no Aratu Notícias, terceira edição, os candidatos mais votados até agora para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. E mais, o Dia Nacional de Luta do BNH. O Aratu Notícias, terceira edição, vai ao ar daqui a pouquinho, logo depois do Jornal da Globo. Até lá. O ladar do café está na arte de escolher e combinar os melhores grãos. Este é um café fino, de sabor mais suave. Você reconhece tomando o Rei Quinte. Quinte é force, de sabor encorpado. Você reconhece tomando o Casa Grande. E este é o tradicional, de sabor clássico. Você reconhece tomando tradição. Neste café, um deles foi feito especialmente para você. Aratu Arte Informa, no Museu de Arte da Bahia, a exposição da artista plástica Bert King, de 25 de novembro a 14 de dezembro. No Salão Vitória do Hotel da Bahia, exposição de pinturas da artista Udalva Guimarães, a partir do dia 20 de novembro. O Teto é uma uniu a Bahia, conseguiu a integração. Do Gerardo, as chapadas, do litoral com o sertão. Nosso estado, hoje em dia, tem muito mais condição. De fazer parte da história, temos participação. Diga aí quem diria, temos o mundo nas mãos, pra saber o que acontece, basta ligar a televisão. Diga aí quem diria, temos o mundo nas mãos, pra saber o que acontece, basta ligar a televisão. Detelba, Departamento de Telecomunicações do Estado da Bahia, Governo João Durvão. O Hotel Itapuã Praia é o três estrelas preferido de Salvador. Localizado na melhor praia da cidade, o atendimento é de primeira classe. Suas instalações são luxuosas e o conforto absoluto, apartamento com TV a cores, ar-condicionado e frigobar. Você dispõe de restaurante, piscina, salões de jogos e convenções, serviço de lavanderia e garagem coberta. Tudo isso e muito mais para melhor serví-lo. Hotel Itapuã Praia. Reservas pelo telefone 249-9988. Nas bancas e livrarias, os livros da nova fase do Telecurso Segundo Grau. Matemática, Biologia e OSPB. Eles trazem textos e questões que complementam os programas a que você assiste diariamente pela TV. Através dos livros, você aprende como aplicar, na prática, seus novos conhecimentos. Telecurso Segundo Grau. Fundação Roberto Marinho. Fundação Bradesco. Todo banco tem dono. O Banerj também tem. Muitos. Milhões de donos. O povo inteiro. E esses donos fazem questão que o Banerj ofereça o melhor serviço para o público. Por isso, o Banerj é o banco que mais cresce no país. Use os serviços do Banerj. Os donos do banco vão ficar muito felizes. Venha viver férias 365 dias por ano no Angra Rio Mar, Lagoa Mar e em todo o Brasil. Adquira agora o Passport Service Uso Nacional Angra Rio Mar. Neste final de semana, traga sua família e fique sócio do prazer. Angra Rio Mar e Lagoa Mar. Estrada do Coco, quilômetros 34 e 36. Telefone 235-4124. Sandinho, esse país vai mal. Vai mal. Agora tem gente que vai muito bem. Muito bem. E o que você acha disso? Eu? Eu amo. Você não precisa falar pela boca dos outros. Leia o Jornal da Bahia e forme sua própria opinião. Notícias escritas em linguagem simples e precisa. E uma revista diária com serviços, artes e lazer. Leia o Jornal da Bahia. O jornal para quem tem ideias próprias. Ideias próprias. Não percam. Sábado, 29 às 23 horas, no Esporte Clube Periperi. Renato e seus Blue Cat e Malacacheta. Participações especiais de Bahia Bossa e Prece. Apoio e Plaza. Está vendendo decoplex, piso prático, antialérgico, sem entrada. E você paga como quiser. Lança empreendimentos. 12 mil cruzados à vista. É quanto custa um lote de mil metros quadrados. Ou em 15 meses, na Estrada do Coco. Vendas 244-3455. A trilha musical de Hipertensão já está à venda. É som livre. Copa de 70. O Brasil inteiro em festa. Um homem comum desaparece. Que loucura é essa, rapaz? A angústia da família. Meu Deus, o que foi que fizeram com o Jorbre? A indiferença dos amigos. Eu não sei de nada. A tentativa desesperada de provar a própria inocência. Eu não pertenço a nenhum grupo, não. Eu não sou de política. Pra Frente Brasil, com Reginaldo Faria, Antônio Fagundes, Natália Duvali, Elisabeth Savala e Carlos Zara. Festival Nacional, amanhã, depois de Armação Ilimitada. Oferecimento Volkswagen, qualidade e tecnologia do líder. Ipiranga, o Brasil tem a nossa marca. Top Plus, da cintura pra cima, da cintura pra baixo, Top Plus Magic Summer. E Sharp, a tecnologia que você vê.